Olá, todo mundo! Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? A gente vai viajar! Chegou o grande dia! Pra quem acompanha a gente no Instagram e no Snapchat a gente falou que nós vamos parar de ver! E a gente vai fazer um cruzeiro também. Muito legal! No car... E hoje é dia 6 de maio 2016 A gente vai... Vai ser o mesmo esquema do ano passado a gente vai no mesmo dia só não vai ficar ao mesmo tempo a gente dessa vez vai ficar 17 dias ano passado a gente ficou 20 17 contando com o cruzeiro e hoje tem aniversário do meu pai e aí a gente vai festejar o aniversário dele e depois 3 horas da manhã a gente parte pra Florianópolis pra pegar o avião pra partir pra Disney e aí a gente vai fazer vlogs pra vocês e a gente espera muito que vocês gostem e é isso, né? Depois a gente vai mostrando ao longo do dia e tudo mais tá bom? Beijinhos e até mais! Olá pessoal! Olá! Estamos aqui no... Rio de Acópolis E a Fê tá ali O pessoal tá lá E a gente vai esperar o voo 9 horas a gente tem um pouco tempo aqui então a gente não encontrou a família porque uns vieram de Porto Alegre e os vieram de Florianópolis e agora a gente se encontrou aqui e agora partiu as lindas! E a hora que a gente chegar lá ou a gente mostra um pouco no avião também não sei, veremos Bom, até mais! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A gente já chegou em Orlando A gente não filmou nada pra vocês ontem porque a gente tava muito... mas muito... mas muito cansado Depois que chegou no aeroporto a gente foi... pegou a vó com a Sixty pra ir lá buscar o carro porque eles não têm... deixa eu dar as informações Esse ano a gente veio de Azul a gente resolveu fazer... pegar pelo Azul pra ver como é que era o vôo deles e foi super tranquilo eles servem comida e bebida toda hora e se não servem tu pode ir lá no fundo buscar então é bom que tu não tá fome, né? e o vôo foi bem rapidinho durou 8 horas e pouco daí depois a gente chegou foi lá buscar o carro a gente pegou o carro com a Sixty a gente pegou a Tucson da categoria da Tucson daí chegamos lá a categoria da Rave, na verdade, né? a categoria da Rave daí a gente chegou lá e só tinha a Tucson e uma outra lá que eu nem sei qual que é aí a gente pegou a Tucson e ela é muito massa e os guris pegaram... eles pegaram uma X5 e... que é da categoria da Mercedes de uma Mercedes lá eu não sei e a gente foi tudo de vã lá no Coisa Deles lá buscar aí a gente chegou em casa e depois a gente foi no Walmart fazer umas comprinhas pra comer porque a gente tá uma mãe de fome e comprinhas pra casa mesmo aí depois... eu mostro pra vocês a casa faço um tour pela casa e hoje a gente vai pras compras então eu vou mostrando ao longo do dia pra vocês, tá bom? até mais! Olá pessoal! Olá! Olá! estamos saindo agora pra... de comprinha e... depois a gente vai mostrando tudo pra vocês vou tentar mostrar aqui a Tucson ou não, né? porque a gente já tá saindo mas aí depois eu mostro a Tucson a gente vai... ir no... The Crossland Shopping eu acho que é o nome e depois no Leca Bonavista nesse The Crossland Shopping tem Forever 21 Head tem o Ross Marshalls e daí a gente vai ver daí a gente mostra um pouquinho pra vocês Tchau! Hello! a gente tá indo agora pro... The Crossland Shopping é um mall novo aqui de Orlando ele é aqueles abertos tem... Ross Marshalls Forever 21 Head o que mais? um monte e tem um monte de loja a gente não conhecia ainda a gente vai ali conhecer agora e fazer umas compras e aí... o que der eu vou mostrando pra vocês tá bom? até mais! Hello! a gente já foi ali na marcha, né? o pessoal tá lá guardando as compras eu não mostrei porque não tinha quase nada a gente comprou bem pouco e agora a gente vai lá na Forever a gente vai lá na Forever 21 Head agora e... na Ross daí se eu conseguir mostrar eu mostro se não depois vocês vão ver as comprinhas tem que ter assim que mostrar eu comprei esse... de iPhone ele tem... 6 feet pot feet sei lá ele tem 6... essa coisa aí mas... eu acho que é 1,8m então ele é bem grande foi 12,99 muito melhor que 1,5cm né? a gente tava lá na marcha a gente pegou o carro e fez a volta aqui porque é meio longinho pra vir de a pé e aí a gente estacionou aqui perto da... tem a Osh Kosh Bigosh ali a Forever 21 Head a Five Low lá e o... mais lá longe tem a Ross daí a gente vai... acho que agora a gente vai lá na Forever 21 Head se eu conseguir mostrar ali dentro se eu achar alguma coisa legal pra mostrar ali pra vocês eu mostro até mais hello estamos... a gente acabou de almoçar são 4 e meia perdemos no horário olha... eu não achei muita coisa porque... eu não achei muita coisa o Asos também não achou e aí... agora que a gente almoçou no Pojo Tropical eu trouxe uma notinha pra mostrar pra vocês o preço como diz o nome só tem... frango acho que tinha o Ribs ali também né? tipo a coisa da carne... carne de porco sei lá eu não pude filmar ali dentro porque não pode filmar mas eu tirei uma foto do prato e depois vou deixar por aqui pra vocês verem foi... a gente pediu um hambúrguer classic chicken sandwich foi 6 e 19 o combo vem com batata frita e... refrigerante e foi isso 3 e 19 por favor seguir para a rota tem um destaque e agora a gente vai ali no... Alecoba na Vista e... Factor Store como sempre se eu conseguir eu mostro pra vocês porque a gente tá tudo meio... meio perdido meio perdido ainda estamos... cansados ainda e... a gente tá comprando as coisas que... muitas coisas que a gente não trouxe daí a gente tá procurando pra comprar e... ao longo dessa semana a gente vai se organizando melhor e aí eu vou mostrando mais pra vocês até mais Hello everybody e agora a gente já chegou aqui no Alecoba na Vista já saímos da era posteio não tem muita promoção perto da outra vez que a gente veio né e agora a gente vai lá pra Tomy e... vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá